Fala galera do canal, aqui é o FireTrainGamePlay, é o seguinte pessoal, vamos fazer um easter egg do game aí, vamos fazer a fase secretas que você joga contra os boys do Street of Ages clássicos, show? É o seguinte então, primeiramente é mais fácil você zerar o game, ou você pode fazer durante a história, faz o seguinte pessoal, primeiramente a primeira fase, é a segunda fase, é a legacia, nós temos que jogar com o Axel, simbora, pode pular aqui, Vou cortar o vídeo para não ficar tão demorado né, a segunda fase é a delegacia, você começa aqui né, normalmente, Mas você vai sair daqui certo, a chegar nessa parte aqui pessoal, tá vendo esse policial aqui com o teaser na mão, você tem que finalizar ele, aí me acarrou aqui né, você finaliza ele, Ok, finalizamos ele, ele deixou o teaser cair no chão, você pega o teaser, aí você vem aqui ó, você entra nessa porta aqui, tem a máquina de fliperama aqui galera, aí você utiliza ele aqui, entendeu? Aí a gente toma o primeiro boss aqui ó, o game tem uma conquista no game ó, túnel do tempo, tô jogando no Xbox One, E aí Vamos até pegar coisa aqui ó, simbora, é isso aí então galera, conseguimos passar aqui da primeira fase secreta do game, e... É isso aí, vamos voltar aqui pro menu do game, a próxima fase galera, a fase número 4, velho Kai's, você vai ter que jogar com Adam, Você vai jogar com Adam, no velho Kai's, Aí começamos aqui né, fase 4, chegando nessa parte aqui galera, que tá escrito arcade aí em cima, aí vai ficar dois policiais, um finalizado aqui no vídeo, mas tem outro com teaser, certo? O segredo pessoal, é você pegar o teaser, aí você vem nesse arcade aqui em cima né, você entra pela sua porta aqui ó, aí, utiliza ele aqui ó, o teaser nessa parte aqui, Pronto, finalizamos aqui, É isso aí então galera, segundo segredo descoberto aí do... Voz aí clássico, show? Fase esgoto, ela vamos jogar com Axel, Joga com Axel, simbora, vamos pular aqui, Então a fase esgoto, É a fase começa assim pessoal, Aí chega nessa parte aqui galera, Aí vem aquela mulher ali ó, quebra a mesa ali ó, Aparece o teaser no chão tá vendo ó, Aí você finaliza todo mundo aqui, certo? Até depois de todo mundo finalizado pessoal, Você vem aqui né, pega o teaser, Vou pegar a vidinha aqui né, Aí usa o teaser aqui nessa máquina de filmperama aqui também ó, Aí vamos lá pro boys lá ó, E aí E aí A bata é a de, A bata é a de, o nome dos boys, E aí E aí E aí E aí E aí E aí A plaza é melhor aqui ó, E aí Então galera, esse é o pós aí, fase aqui, a galeria de arte, você joga com a blazer, isso embora, oitava fase aí, galeria de arte, a fase começa desse jeito aqui, aí eu vou editar o vídeo pra não ficar muito longo, aí chega nessa parte aqui galera, no balcão ali, a mulher escondida no balcão, aqui atrás do balcão, aí não avança aqui no game né, você avança aqui no game, ah aqui tá o segredo pessoal, tá vendo no pé dela ali, o teaser tá no pé dela ali, atrás da madeira ali, tá vendo, não tem como ver direito, tá escondido aqui, tá vendo, aí você pega aqui e você utiliza ele aqui, Mas estamos aqui no boys aqui, Esse aqui é o Shiva, Aqui é o Beast TX galera, Então, Aqui é o Beast TX galera, Aqui é o Beast TX galera, Foiiffs você, Aqui é o Beast TX galera, Aqui é o Beast TX galera, Outrocado tempo no caos emblack, Boa, finalizamos ele com o Steel, hein? Isso aí então galera, essa aqui é a última fase aqui secreta do game, jogando contra os boys clássicos, show? Se você gostou, deixa um comentário aí, gostei de um abraço a todos, quem quiser me siga na Xbox Live, minha game tag na descrição do vídeo, link de plataforma de stream e tudo na descrição, show galera? Gostei de um abraço a todos, desligo no mundo de Deus, valeu e fui!